Todo mundo junto! É isso aí, rapaziada, vou fazendo a oficina. Aqui o Beatbox, vou mandando a minha rima. Já fizemos o nosso quadro, o rap tá aqui. Te liga, meu irmão, é o Flip da CPI. Tamo na escola, quebra o Santos do Mão. Aí, maluco, tamo na boa, tamo a bom. É ninho de quebrada, já usou os tocadiscos. Eu tô aqui, irmão, e aqui eu me arrisco. O Flip vai fazendo, fazendo o quadro. Aí, maluco, eu vou mandando o meu quadro. É o Beatbox, tá bem da hora. Enquanto isso, vou fazendo o freestyle, que é de hora. É a trilha sonora aqui no colégio. Com a oficina não vai mais ter tédio. Chama todo mundo, não vamos bichar os prédios. Vamos fazer grafite, esse é o nosso remédio. Te liga, meu irmão, traz a vassoura. Pra limpar pra ninguém, levar xingando a professora. É, é isso aí, eu gostei. Quem tá fazendo a rima é o White Jay. A professora tá ali, é a Tatiana. Curtimos o fim de semana. Quase caiu assim o nosso sticker. Aí, maluco, não te estica, não te espicha. É nós mesmos, vamos fazendo a parada. A favela? A favela tá na jogada. Quem é da favela, então, levanta a mão. É a nossa missão. Aí, Felipe, pode ver, tá bonito. Esse quadro aí tá no gabarito. Esse aqui foi nós que produzimos. Vim a companhia. Pode crer, meu irmão. É periferia. É isso aí. Professora. Galera, é o seguinte, estamos aqui na oficina de Hip Hop Cidadania, Nação Hip Hop Brasil, Companhia Pesada do Improviso, a escola Santos Dumont. É, e logo estaremos fazendo um grande projeto aqui. Então, se você quiser conhecer mais, entre no nosso site, www.psiquiatradarima.blogspot.com pra ficar sabendo de todas as ações que nós estamos fazendo. É mais uma atividade, mais um quadro que nós vamos deixar pra galera aqui do Santos Dumont. É nóis aí, irmão. Agora aqui, ó. É os enxame na fita. Um, dois, três, pra galera! Deixa a casa, deixa a casa!